Setores da sociedade civil se reuniram com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, hoje para manifestar posição contrária ao pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Reitores dos Institutos Federais de Educação entregaram ao ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, um manifesto contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O documento é assinado por 41 reitores de instituições de todo o país. Entendemos que ele fere a democracia, fere o Estado de Direito brasileiro, fere a República, os princípios republicanos, principalmente pelos motivos em que ele se coloca. O ministro Ricardo Berzoini também recebeu integrantes da Frente Brasil Popular, que reúne mais de 60 movimentos sociais. O grupo entregou uma pauta de reivindicações em áreas como educação, reforma agrária e moradia popular, e também se posicionou contra o impedimento da presidenta Dilma. Foi uma manifestação muito enfática em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e das relações independentes e harmônicas entre os poderes. A ideia aqui não é condicionar essas pautas ao apoio, a sair das ruas contra o impeachment da presidenta Dilma. O que existe aqui é uma convicção dos movimentos sociais de que esse impeachment, sem base legal é um golpe à democracia, e nós que lutamos tanto para defender a democracia, não vamos compactuar com isso. Nós viemos reafirmar a nossa defesa da legalidade, a nossa defesa contra o golpe, contra o golpe, contra uma presidenta legitimamente eleita, e que está no exercício pleno do seu mandato. As entidades da Frente Brasil Popular disseram ainda que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o processo de impedimento. Para questionar os preceitos fundamentais, como o direito de defesa, como o preceito constitucional de que precisa existir crime de responsabilidade para existir impeachment, ou seja, a gente vai levar para a justiça, para o judiciário, esse tema.